Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estou indignada hoje. Como que as pessoas têm a capacidade de colocar vídeos na internet e cobrar por assessoria? Eles cobram por te dar a informação. Eu estava olhando agora um montão de canal aqui na Espanha, que você manda uma mensagem, porque eu fiz o teste, mandei uma mensagem no Instagram de um grupo e automaticamente veio uma mensagem que eu tinha... Acho que estou gravando com o celular, senão não tem como eu mostrar. Que eu tinha que abonar, depositar numa conta, um valor simbólico de 5, 10, 15, 20 euros, dependendo da informação. Gente, eu acho isso um absurdo. Como que a pessoa... Por você gravar vídeo no YouTube, você colocar... Dependendo... Essa pessoa já tem mais de 30 mil inscritos. Então, eles devem ganhar já um bom dinheiro com o canal. E ainda pedem dinheiro dos outros para te dar uma informação. E às vezes, porque se você comenta nos vídeos deles, eles não te dão informação no vídeo, não. Aí se você vai lá no Instagram ou no Face, você manda uma mensagem, aí automaticamente chega uma mensagem que você tem que depositar um dinheiro em certa conta. Ou pedir ajuda de um valor simbólico. Eu acho isso um absurdo. Isso, essa assessoria é ilegal. Eu acho que as pessoas estão aqui para ajudar. Para dar informação no vídeo, você gasta. Você tem que comprar aplicativos. Mas também tem aplicativo gratuito. Você tem que comprar uma câmera ou um celular bom. Eu mesmo tive que comprar um celular bom. Eu quero comprar uma câmera. Mas por quê? Porque eu quero. Ninguém está colocando uma pistola na minha cabeça para falar Não, você tem que comprar porque você tem que comprar. E por isso eu vou cobrar de vocês, que são os que assistem o meu vídeo. Pois eu não acho certo isso. Então, para vocês que pagam. A gente deixa de ser besta. O dinheiro que a gente não é capim, não vai ficar dando para os outros. Porque eu penso assim. Que se a pessoa está dando uma informação de bom coração. Tem tantos de tubo. Não lembro agora os nomes. Também não vou popularizar ninguém. Que dá informação gratuita, sabe? Que você pode perguntar. Muitos. Eu também entrei num grupo. Da dieta low carb. Fizeram um grupo lá para fazer dieta. Para emagrecer e não sei o que. Aí ela falou assim. Ah, eu estou fazendo um grupo. Eu entrei no grupo. Ela falou assim. Não, ela me mandou um telefone dela. Eu falei com ela. Ela falou assim. Se você quiser que eu coloque você no grupo. Você tem que ingressar ainda hoje 35 reais. Falei, eu vou depositar 35 reais para essa mulher. Para mim fazer uma dieta. Sendo que eu posso ver um montão de dieta na internet. Então, eu acho assim. Que é no mesmo caso de vocês. Se vocês querem informação. Tem tanta gente que dá informação grátis. Eu mesma já falei. Me pergunta. Se eu puder ajudar, eu ajudo. No tema de universidade, faculdade, essas coisas. Eu não entendo muito bem. Porque eu não vim para cá para estudar. Visto de estudante, eu também não entendo muito bem. Mas eu tento perguntar. Tento me informar. Só não acho legal essas pessoas quererem cobrar. Porque assessoria é ilegal. E eu não acho certo isso. Porque, gente. Vocês não sabem o sacrifício que é. Para a gente. Quando está vindo para cá. Juntar euro a euro. Porque, claro. Você fala assim. Ah, é mil euros. Sim, mil euros. Mil euros é quase 4.500 reais. Nem todo mundo tem esse dinheiro. Eu mesmo. Quando a gente veio. A gente parcelou as passagens. A gente veio em três pessoas. Em dez vezes. A gente pegou os dois mil euros. Para a gente trouxe. Para entrar emprestado. Para quando a gente chegasse aqui. A gente devolvesse. E o dinheiro mesmo que a gente tinha. Era 400 euros. Porque naquela época. O euro era 2,70. Não estava tão alto como agora. Mas a gente pagou muito caro as passagens. Quando a gente veio. Então, eu acho assim. Porque é muito sacrifício que você faz. Para você ir para outro país. E às vezes você nem consegue entrar. Porque tem muita gente que não consegue entrar. Volta para trás. E todo o seu dinheiro que você gasta. Com roupa. Com mala. Que as malas também no Brasil. É o olho da cara. Quando você chegar aqui. Você vai ver os preços das malas. Aqui uma mala. Custa 30 euros. 20 euros. Você encontra malas super baratas. Para as pessoas quererem cobrar. 20 euros de vocês. Que aí no Brasil. 20 euros são quase 100 reais. Para poder dar uma informação. Mais amor ao próximo. É o que eu penso. Sabe? Então é isso. É só um desabafo. Porque quando eu mandei a mensagem. Que chegou a mensagem automática. Gente. Me deu um estresse isso. E eu falei. Gente. Como que as pessoas podem ser tão má. De querer dar uma informação. E cobrar. Viver nas custas dos outros. Sabe? Querer. E às vezes te dar uma informação. Que nem é certa. Porque eu conheço muita gente. Eu se eu não sei. Eu vou te falar. Não. Não sei. Não sei quem me perguntou uma coisa. Lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu falei. Gente. Eu não sei. Eu falei. Parece. Eu acho que sim. Mas se eu não sei. Eu não vou te falar. Olha. Na certeza. E o que eu conto. É a minha vida. O que eu vivi. O que eu passei. Como foi. Quando eu vim. Quem sabe agora as coisas são diferentes. Mas eu falo sempre. Quando eu vim. Como eu vim. E como foi. Então é isso. Gente. Não paguem. Não paguem. Não. Valorize mais o seu dinheiro. Porque. Tá certo. Que também respeito. Eles que fazem isso. Mas tem tantos youtubers. Que estão fazendo. Acessoria gratuita. Que te dão informação gratuita. Que. Sabe. Que te falam. O que você quer. Você. Pergunta. Que te responde. Mas tem muita gente. Que. Só pensa nisso. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.